Eita Cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupos no Whatsapp, PS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu Cusão Alô, alô pessoal, estamos aqui com mais um vídeo dessa vez aqui Ô, nunca vi uma intro que fala assim, alô, alô pessoal, né Um novo modelo de intro, mano No meu canal fala assim, divulga meu canal aí, divulga meu canal aí No meu canal fala Moço do caralho, ó O Tom não deu o broto Não deu o gol O Tom não deu o broto O Tom não deu o broto O Tom não deu o broto O Tom não escreve Vídeo diário, dois vídeos por dia, né moço? É dois, foi um de manhã Ah, esse moleque tá voltado Não, eu parei quando não era três Não é seis ou mais Vai, 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 negra Sem papo, negra Meu Deus, São Paulo Bora, ruxa, 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 bora Ruxa, ruxa Ô, bora, todo mundo, ponte, todo mundo, ponte Ponte, 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 vou falar aqui no chat Ô, cara aqui, velho, cacinho Ponte, ponte, ponte Vai, vai, ponte, ponte, ponte Ah, meu Deus, ó o Tom Qual foi? Ah, é, azuou Tem que ser o Tom mesmo pra zoar o leito Tem que ser o Tom Era sério, mano Tá vendo aí, Zacano? Ficou de uma risada de mina aquele dia Perfeito Vai ter que desistalar um pouco agora O que foi que o Riff fez? Ponte, se eu desistalar, não desistalar mais Ó o Macro, ó o Macro Eita porra Beleza, Riff Aí vai entrar o senhor kamikaze de novo Vai ficar lá Bora, 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 bora Ah, não, não, não Não consigo, não Beleza, agora Eu não vou na frente Porque eu sempre morro quando eu vou na frente Flash Cai, tem um cara de Kelltech aqui, mano Eita, olha como ele atira O cara tem um bomb aqui, ó Mata, nigrinha Ahn, RX no Macro? Toma, nigrinha Toma, nigrinha Tá sem pistola, véi Corre, então, pra perto Matheus, cadê tu Matheus? Chegue, Matheus Eu tô acostumado a dar quick no 2 e... Beleza, tô Acredito mesmo Cadê tu? Ó, a selfie, ó, a selfie Vai, nigrinha, vai Ai, carai, que foi isso? Que foi isso? No meu ouvido Você vai ficar me garotando no jogo? Sério? Ô, louco, foi, foi Ô, louco Perfeito, lixo Cadê o cara, véio? Antes de que caia ele Antes de que caia ele Soa ele no barril, na moral Cadê o cara, véio? Aqui nas costas, pô Esqueci o nome Cadê o cara, nigrinha Tem caô Ah, o cara aqui Padaria, mano Então, é porque eu não lembro o nome Tô falando disso aqui, pô Quica aí, caca comigo, nigrinha Vagre de doença Quica aí Não dá pra quica ainda, não Ó, o Kamikaze deixou o combate É... Saiu o 2 Ó, o Thiago saiu pra tu entrar, Riff Carai, se você é foda Entra aí, Thiago, namoro Nossa, ele tem adicionado, mano Então dá pra ele entrar Bora, 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 bora Se alguém entrar É o que? Ah, eu não tô conseguindo dar quickscope Eu não tô conseguindo dar quickscope Porque eu tô... Ah, Deus do céu, me ajuda, time Eu fiquei preso Tô preso, tô travado Só vai se foder, mano Nossa, obrigado Só vai Que foi, Riff? Nossa! Ô, Cusão! Cusão, meu, 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 meu Madkit, mau, mau Tá porra Foi o que, velho? Eu peguei... Ah, corta o tempo, corta Nossa, também é um... Olha o... Olha o... Nossa... Foi mal, velho O maluco lagadão me deu um tiro, velho Ó o Macro, ó o Macro, ó o Macro Tô dando nem kick a Macro Beleza, um game, parabéns, um game Tô dando nem kick Eu põe aquela Macro no gravo Pshhh Agora tá vindo a base do moço Toc, 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 toc É um gordão Não, era amarelinho Não, era amarelinho Não, era amarelinho Eu também não Tô ouvindo, não Tá, tá, tá Ó, ó Tá aí, tá aí do lado Já vira atirando Beleza Errou What the fuck? Ele virou É a faca Não, é a faca Não sei, não sabe o que aqui com faca Com essa faca dual nem fudendo, velho Pra mim, o machete O... Errou Bora, bora, bora Eu vou point Cara, refideça de novo Point, point Bora Point, point Point, point De doze é bem melhor Bora Tá bom Opa, não gosto de bairro não Tenho medo Fica só cuzão Fica só cuzão Bora, 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 bora Obrigado, sua foto É nois É flash plus isso, é mano Carai É Precisa pede novo aí, velho Ó, calma, esse aqui vocês não tão ligado não como é que pula aqui, ó Sai Pera aí Aqui, ó Ai, errei Errou Deixa eu te contar que não tem ninguém aqui, eu vou plantar, velho Ninguém, mano Tem um cara aqui, tem um cara aqui Mata ele aí Nossa, matei bonito Matou matando Que ligação Pudo, velho Ó como ele vai Nossa, hein Tá atacando facas ali Nossa, esse cara voou longe aqui, isso aqui é o Tec Veste, o Tec Ele é quem tá de Tec É eu É tu não, Niguinha É eu, Niguinha Eu dei pro cara O cara tá seguindo aí Tu deu pro ele Eita Opa Como assim Não quer dizer assim que se pede, tu dá? Se pede mesmo Ah, velho, tem três malucos comigo ali, eu parei de conversar com vocês aí, mata os cara aí, pelo amor de Deus Bota 12 Bota 12 aqui, bota 12 Cês vão ver o... Toma a Cruz agora Como vocês nunca viram antes Meu Deus do céu O que foi que eu tirei realmente Tá na ponte, tá na ponte Tá na ponte esse, tá na ponte Presta que o Tec Presta que o Tec Deixa o Tec Ponte, ponte Ponte, ponte Presta que o Tec Cadê tu? Ok Agora eu botei a melhor 12 Tô em aqui Tô em aqui Tô em aqui É boa mesmo Ai meu Deus Nossa, o barulho dela é zoado Nossa, parece que dá umas cuspidas ela Parece que fica assim Pfff, pfff Pfff, pfff Essa 12 pra mim é a melhor 12 do jogo Aqui é o Tec Sim, velho Ela é muito rápida Ela vai morrer Voltou, já vai a Link nem louco Meu Deus, velho Cês vão ver agora, ó Melhor 12 aí Meu Deus do céu Me encergaram Aqui, ó, mata Ah, morri Não, essa 12 é muito boa Não tem como Já dá 12 que é boa O cara que ela... Ah, mano Essa 12 não... Ela mata com 3 tiros, mano 3 tiros pra matar Pega Beleza, corre E o PB de vocês caiu? Não Não, não Mano, o nome do moleque é Tayago mesmo, velho É, ele falou Let's go Tayago? É, velho Adicionei esse menino Bom coração Beleza, beleza Não, beleza Beleza, beleza Não, ele deve ter orgulho de vocês Aí vocês reclamam Vocês tomam Please Watch gravando Eu tomei Please Watch sem nada É, né? Ué, tu não tava gravando pro seu canal, não? Não Youtube com um barra moço do carai Não, cara Hoje não Ah, não Já postei dois vídeos já Ué, é sério? Que viagem Que viagem Eu tentando plantar o medkit aqui, mano Plantar o medkit Tá, foca Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Ó como ele vai Nossa Sai, matei tudo aqui já Beleza, Tom Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, Tom Iuxa, eu tô tentando plantar o medkit Sobrar o plantar o medkit Não deu não Sai, gosta Deixa eu matar, gosta Deixa eu matar, gosta É meu, negrinha Ah, o toque é tudo, mano Ganancioso Meu Deus, gosta Eu quase morri pro toque Meu Deus, To Sai, sai Matai cinco já É tudo meu Tudo nosso Sando deles, bora Até o Vigia passa aqui Eita Jesus Tá onde? Tá onde? Tá na padaria I just came to the party Aí me mostra Isso, pô Pode cantar nosso Não vai dar copy It's my life In them together It's my name Não pode não É porque Porque a voz é igualzinho, né Tá ligado? Você tá cantando com a... Pode dar copyright Não pode não A minha parece Chris Grauman Vai namorar Aparece Nesse clipe Chris Grauman Tá aparecendo nautos, velho Com chapéuzinho E a camisa... As camisas ridículas no final do uso Esse cara tomou cinco tiros meu, velho Um helmet ainda Mas tá ligado que Cinco marausos E just came to the party Uhuuu 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 Sua Uhuuu Uhuuu que tá aqui eu vou entrar daquele jeito olha o patoques entrou na sala aí ó patoques meu deus agora não vai mais não olha ele aqui é o patoques vai na frente 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 pega uns caras tudo corta aqui já o outro atirou em mim aqui ó nossa caralho o Tyago tá tremendo mano porque o cara aqui nas costas ajuda o morre do que tá doente partiu do lado deus meu deus do céu recarrega véi pelo amor de deus ai eu fui escuro na barra comecei a atirar em joe já apareceu dois malungas atrás de mim e não é velho atrás dos caras eu não quero tô trocando mano tô trocando ao vivo beleza eu peguei os caras tudo de costa ali tem um cara atrás da porta ali ó lá ó aquele meio da cabeça dele e a troca o nome dos cara aí eleita somente os cara aí sabe ler raya 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 não é e é raya 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 ray rai.. Rai- rai .. é rai-ra Rai-rá jai-rá rai-rá vodka eles saíram em rai-rá ele nasceu em em 1887 whats som? meu deus ah em rai-rá em rai hadjr em raihção m Lewis 18087 x7 eeeh o maluco nem viu nada o maluco nem ficou de boa lá trabalhando relacionado eu não entendo como você tá na bomba aqui bora bora o rian só fica aqui o rian aqui foi um olha o rian aqui o rian gente ele me deixou na mão esse round toda hora o rian tava aqui pegando todo mundo costa aqui o diosho ah meu deus ah não planta b logo essa dose do governo mata com um tiro não é pra matar não é do governo tô na ligação embaixo da b eu não sei o nome disso é embaixo da b mesmo embaixo da b ali é o mais conhecido como escuro tem um cara comigo aqui é o cara dos do governo olha como ele vale os kick dele tá vendo? tá vendo? faiou o que que eu to? dois comigo sai dai não me chamei aqui não sim vai pelo vai beleza tem a mira hoje tem outro faleceu ah não votou ai que lago né tinha morrido todo mundo tinha 3 negos ponte 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 de doze é bem melhor vamo lá briga de esqueleto trola não trola não trola não ai ta nervoso eu virei muito trola não galerinha eu passei nervoso eu passei nervoso pra carai mano falava pra vocês que eu passei nervoso tava sentindo que algo não olha lá costa costa vou pegar isso da costa da costa boa tem outro tem outro vamo 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 só de longe só de longe só de longe vou pegar ele por trás matou? claro que já atorou e parou cortou e parou cortei e aparei tive o famoso samurai com coque pipa combate é o perigo ainda bem que eu uso em linha chilena meu deus puxei puxei nossa cê viu sem hs em faleceu obrigado valeu o que falou esse hs merece 1 milhão de que like é like like e o riff só chora faleceu cheia agar